. Moços! Senhoras de camisa branca! Muitos não dão nada pelo Senhor, não é? Muitos falaram que se eu não enxergar alguém Eu não ia estar nem vivo Mas Deus tem um projeto Sobre a sua vida Deus vai te restaurar Quando eu pegava a palavra de Deus Eu falava que Deus tem um plano Deus tem um projeto Eu via cadeias quebrando Eu via prisões quebrando Deus tem internação Moço Moço, o Senhor Deus me mostrava O Senhor lutando, lutando, lutando Ele tem uma visão E na rua do céu eu só perdia Eu só perdia É porque você lutava com as suas almas carnais Mas porque ele é Senhor Deus vai te libertar De todo o mal Sobre a sua vida Deus vai jogar as cadeias por terra E Deus vai fazer dele Um grande pregador da palavra Havia uma sentença contra a sua vida Mas Deus tem livramento Hoje pra sua vida tomar posse Porque Deus tem um plano Sobre a sua vida louvado Ele é de nosso santo nome do Senhor Gostaria de ter essa obra de Jesus Na noite de hoje, meu irmão Deus tem vitória Aleluia É cansado de sofrer Tem livramento Só levanta a mão Que eu estaria orando Amém 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 Que já temou E que era o seu Oh, reluja Oh, reluja Oh, reluja